E aí, ó, dentro de reunir referências, tem três coisas que vocês têm que fazer, tá ligado? Então, tipo, você primeiro tem que definir qual é a vibe do seu projeto. Além de você se perguntar qual é a vibe que vai ser o projeto do seu beat, e outra coisa, você vai definir qual é o estilo, tá ligado? A terceira coisa que você tem que fazer aqui, quais são as texturas que eu vou utilizar? Estou levantando várias incógnitas na cabeça de vocês, mas já já vocês vão entender tudinho, tá ligado? A última coisa é qual vai ser o modelo do meu som, beleza? E tudo isso, vocês vão pegar músicas, vocês podem pegar músicas, vocês podem pegar até pintura, quadro, filme, tudo que inspirar você, de certa forma, tipo, ó, sei lá, eu quero fazer um beat estilo pop fiction, tá ligado? Você pode pegar essa vibe e você pode falar aqui, a vibe do meu projeto beat é pop fiction, você pode botar isso aqui. Isso é muito interessante de você fazer, tá ligado? Eu, como eu gosto desse, é um filme, pra quem não sabe, pop fiction é um filme de Quentin Tarantino, que é um grande diretor aí, e etc. E nesse filme existem várias soundtracks que eu posso usar pra me inspirar, por exemplo, tá ligado? Então eu vou colocar aqui, já posso até preencher, a vibe do meu beat vai ser, uma das referências vai ser pop fiction, no caso, referência de vibe. Então, tipo, ah, eu quero uma vibe daquela, tá ligado? A vibe da soundtrack de pop fiction. Qual a outra coisa que eu posso pegar aqui, que encaixa com essa vibe? Eu posso pegar também, eu sinto que pega uma parada meio Travis Scott também. Então, tipo, eu posso pegar uma vibe, sei lá, eu posso até pegar e listar qual a vibe que eu quero, tipo. Eu posso simplesmente pegar e falar, por exemplo, eu quero um beat estilo Jackboys, ou vibe estilo Jackboys. Isso é tipo uma fichinha que você vai preenchendo, rapaziada. E aí, qual o estilo do meu projeto beat? O estilo é bem simples, tá ligado? Eu vou querer um estilo rap, tá ligado? Mas, por exemplo, eu posso pegar uma música do... Como eu já falei que eu quero um estilo Jackboys, eu posso pegar, por exemplo, Eu venho aqui no Spotify, tô no celular, posso tomar strike por isso, beleza, rapaziada? Mas eu sou teimoso. Eu vou vir aqui e tem uma música que eu posso usar, por exemplo. Ou então eu posso vir aqui... Violão. Posso pegar o What To Do como estilo, tá ligado? Então também posso botar, tipo, como se fosse type da música, né? What To Do. Quais são as texturas que eu vou utilizar? Aí já me veio a ideia de textura, que é violão. Posso usar violão distorcido, tipo... Textura, posso usar... Tá ligado? Então meio que eu tô reunindo algumas referências. E olha, galera. Pode ser que eu não use todas, tá ligado? Tipo, por exemplo, pode ser que eu não use isso aqui da soundtrack de Pulp Fiction. Pode ser que ela fique pra trás. Mas isso é tipo um brainstorm que você vai fazendo. E aí no final vai facilitar muito mais você ter ideia do que você vai fazer. Sacou, rapaziada? E qual vai ser a estrutura do meu som? Por exemplo, tem uma parada do... Tem um som agora do Roderick que tá bombando, né? Já falei dele milhões de vezes aqui pra vocês. Que eu tô curtindo, tá ligado? Eu posso até puxar esse bagulho, tipo, a estrutura dele. A estrutura eu digo o quê? Pô, Monte Cristo, qual vai ser a estrutura do meu som? Você tem que definir, pô, que lugar vai ser a introdução, que lugar vai ser o refrão e etc. E, pô, esse bagulho é da hora, tá ligado? De você pegar como referência. Tipo, eu posso simplesmente pegar o What You Do do Jackboys como referência tanto pra estilo do meu beat, quanto pra estrutura. Mas eu posso fazer também, pegar uma referência separada pra estrutura. Tipo, literalmente, eu vou baixar o som aqui e vou analisar onde que cada coisa tá colocada. Então tem que ser um som que eu considere que tenha uma estrutura muito boa, tá ligado? Por exemplo, eu posso pegar Every Season do Rod Rich como minha referência em questão de estrutura, tá ligado? E como ele, como também tem uma vibe de violão, eu posso pegar uma textura, eu posso botar também aqui uma parada meio referência também de Every Season, tá ligado? Pode parecer que não tem nada a ver, rapaziada, mas quando você foca em reunir essas referências, você vai descartando umas naturalmente, tá ligado? Então meio que eu vou testando e vou vendo o que é que vai dar certo, tá ligado? Vocês vão ver aqui. Estrutura de Every Season. Eu gosto dessa estrutura porque eu já ouvi também ela muitas vezes. Então, tipo, é um bagulho que vai me facilitar, beleza? Meio que reunir referências, ó. Eu já dou OK aqui, beleza? Eu já reuni minhas referências. Suave? Então aqui já tá feito. Essas são as minhas referências.